Meia atacante, volante, o cara é brabo, eu tô sobralizado Meia atacante, o volante, o cara é brabo, todo jogo ele tá correndo No cartola ele é o cara do momento Lançamento vem pra área, cruzamento, toque de cabeça e o gol Teve tranquilidade pra entrar por trás da defesa Fala pra Edinho, de primeira passa a frente pra Fernando Sobral Olha essa bola como chega a face, a batida pro gol e o gol do Ceará Gol, segundo time do Ceará aqui no estádio, Cornélio de Barros Muniz De novo o Ceará pra fazer, bateu e o gol do Ceará Gol Numa falha da zaga salgueireira Do Fernando Sobral, que teve tempo de olhar e escolheu o canto Batida ao lado direito Por fim, Sobral cruzou e Vinícius cabeceou e encobriu o goleiro Flávio Terminou 4 a 0 para o Ceará Fernando Sobral tentou, se atrapalhou, foi marcado Vai vozão, mais será Tudo do gol E o gol foi do Guerreiro, o gol do Inter Olha a chance, Kleber Gol O erro do esporte, bola de Patrick E o erro foi do William Farias, que tentava a jogada pro Adrielson Bobi O lançamento é pro Bruno Pacheco, que bola, que bola, chega a chance, olha o Ceará pode ampliar, pode ampliar Mas quem chega é o Ceará e vem O Vina tocou, tá pintando mais um Gol Um do Ceará Desarmando o Maurício Ramos E tocando pro Sobral, que toca na saída Fernando Sobral pro Vina, se livrou da marcação, bateu bonito Golaço Foi essa, Vina No contra-ataque que ele puxou Tocou pro Sobral O Sobral Devolveu O goleiro vai fazer lambança, hein Zé Ô Zé, tá de brincadeira, hein Zé Ricardinho liberou pro Sobral Tocou na frente Leandro bateu lá dentro Gol 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 Do Vozão Presta atenção no serviço Uma bola incrível do Sobral Cássio é pegador de pênalti Cobrança de Fernando Sobral Partiu, bateu Gol É do Ceará É do Ceará Uma vez agora com o Vina levantou na área Sobe Gol Alisson, né Lá vai Fernando Sobral Cobrança bateu Gol 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 Do Vozão Não pode parar, hein O Ceará sai na frente Seis minutos de jogo Ceará um Atlético Cearense Zero gol De Fernando Sobral Na disputa com o Valdo Bacabal Deixa agora com o Fernando Sobral A bola é do Ceará O Sobral vai passando Tabelou Quem sabe agora Sobral bate pro gol 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 Do Vozão Fernando Sobral Faz o terceiro do Ceará Ele tabela com o Jorginho Vai na frente Fica livre aí Escolhe o canto direito do Carlão Faz o terceiro do Ceará Os 31 minutos De novo ele Dessa vez a jogada bonita Tabela com o Jorginho E bola no fundo da rede do Atlético Outra vez o Sobral Dominou Tentou a bola pro Vina Olha a chance Vina Gol Do Vozão O Vozão Do Vozão Do Vozão Do Vozão Do Vozão Ele está de volta Ele está de volta É celebrado pelo time inteiro Sabe de quem? Vina É o nome da emoção Sabe de quem?